Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em edição extraordinária, o canal explica de maneira resumida o porquê o Bordeaux, um dos clubes mais tradicionais da França, está momentaneamente rebaixado para a terceira divisão. Confere só! E o ano de 2022 ficará marcado de maneira negativa na história do Bordeaux. Apenas três semanas depois de cair no campo para a segunda divisão, nesta terça-feira, o clube teve suas contas reprovadas pela Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Francesa e, como punição, acabou sendo mais uma vez rebaixado, agora para a terceira divisão nacional. Como eu já expliquei em um vídeo recente aqui do canal, a situação financeira do Bordeaux já era bem complicada nos últimos anos e agora em 2022 só piorou. Com a queda para a segunda divisão, as rendas com patrocinadores e com direitos de transmissão de TV vão cair drasticamente e, com isso, a atual dívida do clube de 40 milhões de euros ficará insustentável. Por isso, no entendimento da Liga Francesa, para evitar uma possível desistência ou um processo de falência no decorrer da próxima temporada da segunda divisão, a retirada do Bordeaux da competição foi necessária. Na audição desta terça-feira, que oficializou o rebaixamento, Gerard Lopes, empresário espanhol luxemburguês, que assumiu o controle do clube francês no segundo semestre de 2021, chegou a apresentar um plano de recuperação emergencial. Na ocasião, Lopes se dispôs a pegar 10 milhões de euros de uma de suas empresas para colocar nos cofres do Bordeaux. Além disso, ele também anunciou que repassaria para essa mesma empresa 29 dos 40 milhões de dívidas do clube e, por fim, ainda se comprometeu a arrecadar 22 milhões de euros com vendas de jogadores até o próximo mês de julho. Ou seja, Lopes praticamente colocaria todo o elenco do clube à venda. Entretanto, o plano não convenceu a liga francesa, que preferiu manter o rebaixamento. Agora, o Bordeaux tem um prazo de uma semana para recorrer da decisão. Caso faça esse procedimento, a próxima audiência acontecerá em duas semanas. Se a equipe realmente não conseguir provar que tem condições de disputar a segunda divisão, haverá então uma decisão para saber quem vai herdar a vaga na competição. Vale ressaltar que, além do Bordeaux, outros clubes como Saint-Étienne e Lille também tiveram suas contas avaliadas pela Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Francesa, mas todos foram aprovadas. Recomendo que vocês assistam aqui no canal o vídeo que conta com detalhes como o Bordeaux entrou na atual crise. O link está no comentário fixo. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais! E não se esqueça, se inscreva no canal.